Isso é uma história de uma mulher maravilhosa, e sua vida é longe de ser um lugar comum. É uma história sobre um bebê cuja vida começou na Indonésia, sendo uma menininha indonésia. Sobre uma menina que mudou para o Brasil para começar a vida como uma menininha brasileira. Uma menina que cresceu para ser uma moça, se formando como médica e se apaixonando por Jira Marques. Uma namorada adorável que se casou com o bebê criou uma família com ele, mudando-se juntos aqui para Sydney, Austrália. A vida com sua família começou nesta casinha, 22A Johnson Street. E continuou nesta casa. E até hoje alcançou esta casa. Então, vamos entrar e descobrir a história de Dr. Ivone Crang-Jean Thompson. A história de Dr. Ivone Crang-Jean Thompson. A história de Dr. Ivone Crang-Jean Thompson.